e bom dia fiel tamo junto vai corinthians deixar um vídeo cedo um pouco fora do horário que eu costumo deixar sempre é uma entre uma e três horas né hoje vou deixar pela manhã tem um compromisso aí em relação à saúde então vou deixar o vídeo logo pela manhã postado para não correr riscos legal mas antes de trazer as informações já se inscreva no canal e notificação vai lá no sininho coloca em todos participa das nossas lives hoje vai ser às 22 horas tá ok trazer um resumo de tudo do nosso poringão e claro né deixa o seu comentário que é extremamente importante timão timão entrando dinheiro bolada grande aí dinheiro timão milionário bolada grana preta é bem isso corinthians vem faturando muito com fan talks nós vamos trazer números aí que vai animar fiel hein timão tá começando parece que tomar rumo a um caminho extremamente interessante mas as informações vai rodar a vinheta e logo logo voltando a gente já fala de corinthians legal e aí e aí e aí A gente se vai vamos juntos, vamos com o meu signor, o meu signor, no meu signor, a gente vai. Istem o sonho de um forro, mas se miro morno. É tanta amadeza, essa é o nosso amirá. E o meu poder, quer dizer, não é juíza e vera. A gente se vai o bom boco, é tanta amadeza. É isso aí fio, agora vamos lá Antes de falar dessa boa notícia financeira do Corinthians Vamos trazer algumas informações, né? Hoje vamos ficar sabendo aí Em relação a contusão do Rony Espero que não seja nada tão grave Que o Rony não fique muito tempo no departamento médico Assim como o Fagner Que sentiu a fisgada novamente muscular E espero que o Juliano também tenha sido só uma cãibra Que, meu, não tenha sido nada tão grave Nada muscular, né? Porque o Silvinho, ele é expert em estragar jogadores O Silvinho, enquanto Esse negúmino do Roberto de Andrade mantê-lo lá Ô, Duílio, seu presidente, irmão Toma atitude Por favor Né? Ajuda aí Né? Então nisso aí eu vou te criticar, Duílio Enquanto você deixar Roberto de Andrade tomando aí as rédeas do futebol Olha, me preocupa, hein? Veja o tipo de treinador que ele apoia Dá pra elogiar? Não, não dá Tem que criticar, Marcão? É, infelizmente sim Então enquanto o senhor Duílio Monteiro Alves mantiver Nesse tipo de treinador à frente do clube Nós vamos ficar criticando sim Duílio 95% da fiel Até mais Não aceita Silvinho no comando do Corinthians Será que a fiel torcida inteira está errada? E apenas Casagrande, Rizek e o Caio Ribeiro e o Roberto de Andrade são certos? Será? Quatro? Um fala que dez é oito mais três É o Casagrande Não sabe nem somar oito mais três Como eu posso acreditar no comentário de um ser desse? O Hudson Que é o Caio Ribeiro na fila do pão, né? Vai tirar foto por síndico do Lúcio lá que você tirava, quebra esse É a sua praia Vai lá, Caio Ribeiro Fica O time está evoluindo O time está evoluindo Aonde, Caio? Será que você sabe falar isso? Evoluindo ou evoluindo Você não sabe realmente chegar e falar Olha, não está jogando bola? A não ser que você esteja em Nárnia Vendo outra partida e nós não estamos vendo Né? O Roberto de Andrade Não precisa nem falar Uma foca Né? Aliás, a foca é mais inteligente do que o Roberto de Andrade Ele é nocivo ao Corinthians Ele faz mal ao Corinthians Mas, infelizmente, o presidente não vê isso Ou questões políticas, né? Fazem com que Roberto de Andrade seja lá dentro do clube Nossa, tem nó de falar desse cara Olha, meu estômago E aí chegamos a Silvinho Que é um mequetrefe Né? É um inergúmino É um ser, como técnico, desprezível Dois jogos Que venceu só dentro de casa Não tem o mesmo critério com os jogadores Viram um meme Fica parecendo um show de acrobacia Mexendo os braços na beira do gravado Com aquela cara de louco Rami, como se tivesse Meu Por favor Esse cara não é treinador nem aqui Nem na China Nem no Japão Nem em Júpiter Nem em Marte Plutão Vênus É... Enfim Qualquer sistema solar que você queira dar Olha Se eu sou diretor da UEFA Eu caço o diploma dele, viu? É uma vergonha pra UEFA Né? Mas Vou fazer o quê? O William O William deve estar Liberado no final de semana Vai bater os dias da 40 Ou A Anvisa vai inventar Alguma outra historinha Uma Flavisa Porque o jogador chegou dia 1º Não são 15 dias, Anvisa Vence dia 16 Legal? O William está liberado Ele treinou e etc Irresponsabilidade de vocês Aliás Incompetência, né? Ou Uma vontade Enfim Protecionismo ao Flamengo Vai saber Eu sei que vocês são outra Vergonha nacional Isso eu tenho certeza Mas o William deve estar liberado No domingo E aí o Timão Vamos falar de coisas boas, né? O Timão vem aí Ganhando uma bolada preta Dinheiro chegando aos cofres do Corinthians O FANTOLK é um sucesso O Corinthians movimentou Na casa entre 17 a 20 milhões de reais O FANTOLK É um sucesso O Corinthians Segundo o São São Paulo tem 50% disso Então o clube tem um faturamento aí Nessas duas primeiras remessas Girando entre 8 milhões e meio A 10 milhões de reais É algo sensacional para o Corinthians Essas duas primeiras remessas Essas moedas digitais O Corinthians movimentou Muito mais do que grandes clubes da Europa Parabéns à fiel torcida Então, é assim Nessa pegada Nesse ritmo O Corinthians poderá ter aí Ao final do ano Mais de 100 milhões de reais Fazer uma conta grosso modo Daria 120 milhões no ano Isso Seria algo assim Meu Sensacional Ainda mais Para um clube que precisa de dinheiro Então, pô Em duas remessas Faturar entre 8 milhões e meio A 10 milhões É uma grana preta Que entrou nos cofres do Timão Parabéns Parabéns à iniciativa De quem criou a ideia Parabéns ao Corinthians Aí nós temos que parabenizar E a fiel Principalmente Que está em massa Apoiando Está comprando Quer dizer Não precisamos de ninguém Somos autossuficientes Basta Fazendo o trabalho correto Que a fiel chega junto Legal Então, grana preta Chegando aos cofres do Corinthians Ah, alguns vão criticar Ah, ganhou 4 milhões e pouco Que vai fazer Deve um bilhão Amigão Foi menos de uma hora Para de criticar O que é certo Tem que ser aplaudido Tem que ser falado Tem que se criticar O que está errado Né? Então vamos colocar Os pés no chão Então parabéns Então o Timão Fatorou entre 8 milhões e meio A 10 milhões Nessas suas remessas de venda Sensacional Né? Fatorou mais do que vinha faturando Com alguns patrocínios de camisa Né? Isso falando Na questão de um ano Né? Então acho que é sensacional Sim Sim Levando-se em consideração Que por exemplo A Neal Química Paga 17 milhões por ano Para ser um dos nossos patrocinadores Né? Ou o Master Vamos dizer assim O clube fatura Entre 8 milhões e meio E 10 milhões Em menos de um mês Vocês não acham Que é um baita negócio? Analisem, bem Então parabéns Dinheiro chega na caixa da Corinthians Isso é importante Isso anima A fiel torcida Isso faz com o clube O clube respire Eu tenho certeza Que a terceira remessa Quando chegar Também será um sucesso E assim Consequentemente O Timão vai sumindo É isso que é As informações de hoje A noite Saremos de volta aqui Com a nossa live Nosso bate-papo E sempre falando muito De Corinthians Tamo junto E vai Corinthians